Fala aí pessoal, tudo beleza? Tamo chegando por aqui! E aí, vamos que vamos! No vídeo de hoje vamos falar sobre 5 caminhões famosos que são um péssimo custo-benefício. Mas antes gostaria de pedir a você apaixonado por estrada que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho porque você tá ligado, né? Isso ajuda muito, muito o nosso trabalho, fechado? Combinado então? Agora sim, sem mais enrolação, vamos que vamos, vamos ao nosso vídeo! O principal objetivo de qualquer pessoa que compre um caminhão é ter um retorno financeiro com o veículo. Afinal, quem investiria tanto dinheiro e trabalho em algo que não o renda algo, certo? Os caminhões, no entanto, embora sejam meios lucrativos, que há décadas colocam alimento na mesa de vários brasileiros, são veículos que podem gastar muito dinheiro dos seus donos, com despesas como combustível e reparos. Mas esses gastos, embora sejam normais, muitas vezes ocorrem com mais frequência do que deveriam e se tornam verdadeiras dores de cabeça para os seus donos, se transformando assim em um péssimo custo-benefício. E hoje reunimos 5 caminhões que se enquadram perfeitamente nessa categoria. Mas antes de entrarmos na lista, gostaria de informar que o objetivo desse vídeo não é necessariamente falar mal dos caminhões, tanto que alguns dos modelos que vão ser citados se tornaram um mau custo-benefício por conta de algum problema pontual, que já foi resolvido pela marca, mas de qualquer forma, agora sim, acompanhe os 5 caminhões famosos que são péssimo custo-benefício. Começamos com o número 5, primeiros Scanias 140 V8. E já para começar, vamos com uma aparição muito polêmica. O Scania 140 é um excelente caminhão e tem uma importância enorme para as estradas brasileiras. Foi o primeiro caminhão brasileiro a ser equipado com o motor V8 a diesel e também foi o segundo caminhão a estrelar na famosa série Carga Pesada. Seu motor, como já mencionamos, foi um V8 de 350 cavalos e um torque de 127 KGF-M. Inclusive, caso você queira saber mais sobre esse caminhão, nós fizemos um vídeo sobre ele. Para conferir, é só clicar no card que vai aparecer aí na parte de cima da sua tela. Mas não foi com todo esse sucesso que o caminhão chegou ao Brasil, pois seu primeiro modelo, na verdade, os seus primeiros modelos, apresentaram alguns problemas, como o consumo excessivo de diesel e a rápida baixa do óleo, o que gerou um alto prejuízo para os seus donos. Mas, felizmente, esse problema não durou por muito tempo e a Scania o pôde consertar para os próximos modelos. Número 4 Actros 2546 e 2646 Em 2012, a série Actros, uma das principais linhas da história da Mercedes, chegava com os modelos 2546 e 2646. O 2546 vinha na versão 6x2 e o 2646 na versão 6x4. Os modelos traziam para o mercado, daquela época, uma proposta inovadora e tecnológica. Um dos destaques desses modelos era o seu motor V6 OM 501LA de 456 cv de potência. Porém, existia um detalhe. A maioria dos componentes da série Actros eram oriundas de importação e, com o decorrer do tempo, à medida em que os problemas iam aparecendo, era bastante complicado realizar a troca de algumas peças, já que boa parte era importada e isso trazia um custo bastante elevado para a manutenção deles. E o fato do motor importado ser V6, tornava a manutenção ainda mais cara. O excesso de sensores também foi outro ponto negativo de ambos. Apenas em 2015 que o modelo passou a contar com 65% das peças fabricadas no nosso país. O que é a verdadeira pena, porque esses são bons modelos da Mercedes, que caso não tivessem passado por esses problemas de manutenção em seu início, poderiam ter feito uma história muito maior no Brasil. O que você acha? Esse modelo tinha potencial para ser um dos grandes da Mercedes? Conta aí para a gente aí embaixo nos comentários. Número 3 Scania R470 Biturbo Em terceiro lugar da nossa lista, vamos com o modelo que chegou com a expectativa de ser um dos maiores marcos na história rodoviária, mas que hoje nem é lembrado. Esse modelo foi lançado pela marca sueca no Brasil em 2007 junto à linha PGR. E vinha com uma grande novidade para a época, o sistema Turbo Compolt. Na época, a expectativa é que esse sistema fosse um marco, assim como foi a chegada do Intercooler no meio dos anos 80. O R470 vinha com duas turbinas que aproveitavam os gases da combustão, permitindo o veículo ter mais potência ao girar o volante do motor. Porém, ao decorrer do tempo, o novo sistema Turbo Compolt de duas turbinas virou uma dor de cabeça, trazendo problemas como a falta de pressão no motor e a grande baixa de óleo. Ele não durou muito no mercado e sua fabricação foi encerrada em 2009. A Sinotruck teve uma passagem quase que desastrosa pelo nosso país, após um gigantesco investimento e a promessa de uma fábrica nacional que, após vários atrasos, nunca se materializou. E, além de tudo, ainda fez uma fama tão ruim para os caminhões chineses que afetou até mesmo outras empresas como a Shackman, que quando tentou entrar em nosso mercado, foi recebida com muitos maus olhos por conta da reputação criada pela Sinotruck. Mas, nesse processo, a Sinotruck importou muitas unidades do modelo citado nessa lista, o RU380, que foi, na verdade, o primeiro modelo da marca no país. O modelo foi equipado com um motor de 380 cavalos. Como a marca chinesa não conseguiu dar suporte suficiente em todo o território, muitos modelos apresentaram problemas em seus componentes e não tinham como trocar devido à falta de peças para a reposição, pois a grande parte da sua mecânica era de peças chinesas. A ferrugem de componentes foi outro problema apresentado. Hoje, uma boa parte dos caminhões que foram comprados naquela época já se encontram abandonados. Número 1 Constellation 25370 O 25370 chegou ao mercado em 2007, com uma proposta inovadora para a sua linha, que era poder tracionar bitrens. O modelo seguia com a confortável cabine da linha Constellation. Sua principal mudança fora seu PBT, que passou a ter 57 toneladas. Foi seu motor, que agora era um MWM, feito em parceria com a International, utilizando o sistema EGR de 367 cavalos e 163,3 MKGF de torque. O principal problema do caminhão era justamente o sistema EGR do seu motor, que aproveitava os gases da exaustão para um melhor rendimento do motor. Contudo, em alguns casos, o sistema jogava os gases na admissão sem estarem totalmente filtrados. Isso gerava superaquecimento, elevando o consumo, trazendo problema no cabeçote e nas brozinas do motor. A Marcarp muito tentou para solucionar esse problema, mas nunca conseguiu. A solução encontrada pelos motoristas foi adaptar o motor de outros caminhões nele. Mas e você? O que achou dessa lista? Qual caminhão ficou faltando? Conta pra gente aí nos comentários qual é a sua opinião. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou até aqui, peço novamente que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho. Fechado? É isso aí galera, até o próximo vídeo!